Deixar alguém a chorar e não demonstrar a sua agonia Tentar, não desesperar e enfim deixar a capa vazia Tentar, não desesperar e enfim deixar a capa vazia Tentar, não desesperar e isto partida Partir é excluir e crer desejos E ouvir alguém pud Duty o novo brilho Partir é querer sorrir sem ignorar Para ti é descobrir toda a sua idade Para ti não querer sentir tanta tristeza É querer, é não viver de vida Para ti faz com que os filhos a tua perigua Para ti é descobrir toda a sua idade Para ti é descobrir toda a sua idade Para ti é descobrir toda a sua idade Na eternidade Comprar-te de alegria e dor De ódio e de amor De sol e de norte Pensaste que a tua carica Um dia insisti Mas nem fiz a morte Partir é despedir aquele desejo Me ouvir alguém pedir um outro beijo Partir é querer sorrir sem ter vontade Partir é não querer sentir tanta tristeza É querer, é não viver nem incerteza Partir faz-me surgir tanto amargo Partir sem destruir nada do amor